Nós fizemos uma especificação de uma viatura mais adequada, uma viatura mais alta, com maior visibilidade, conforto interno e também equipamentos para colocação de armamento, enfim, mais adequado à atividade do serviço da Brigada. São 156 viaturas no Programa de Participação Popular e Cidadã. Teremos 28 para Porto Alegre, região metropolitana e todas as regiões do Estado. A demanda de viaturas é permanente, porque à medida que elas vão envelhecendo, elas vão sendo substituídas. Com esta leva aqui, nós partimos para um patamar, eu diria, satisfatório do reequipamento. Mas ainda temos que aportar mais viaturas para o interior, mais viaturas para a Porto Alegre. Em abril teremos um novo processo já de aquisição de novos veículos também, portanto, isso consolidando o compromisso da participação popular e cidadã. Eu conversei agora com os policiais que estavam aqui, perguntando a eles como é que eles estão se sentindo, porque isso é uma ação ainda experimental e todos que eu perguntei responderam positivamente. É bem mais confortável, dá bastante mobilidade para a gente, acho que vai ser bem interessante a implantação desse novo uniforme para o verão agora. Muito bom para nós no verão, a farda nossa atualmente é muito quente, então agora vai facilitar até o nosso serviço para trabalhar com mais conforto. O Instituto de Pesquisa da Brigada estará paralelamente a partir de hoje fazendo uma pesquisa de opinião com os nossos servidores, justamente para ver se está adequado, o que é necessário fazer de aperfeiçoamento com relação a possibilitar melhores condições de trabalho, mais conforto ao servidor e consequentemente uma prestação de serviço mais qualificada à sociedade.